Sonho aqui, bora! Pastor, a paz, a paz, meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado, tá? Uma amiga minha sonhou comigo, certo? Que eu arrumava um emprego, sim. Emprego no mundo espiritual pode ser emprego mesmo e pode ser a vida. A questão de negócio, vender, comprar, lembre-se, tudo é um negócio, tá? Vender, comprar, passear, andar, viver, a feira é a vida em termos de, assim, das coisas do cotidiano. E ela via um mar com ondas agitadas. Esse mar com ondas agitadas significa tri-tri. Tri-tri, tribulação. Mar com ondas agitadas, tribulação. Mas depois acalmava, então, no sonho, há uma possibilidade de haver uma agitação, possivelmente, financeira. Problema financeiro muito grande. Mas depois o mar se acalmava. O mar se acalmar quer dizer que a tribulação vai passar. É acalmável. O que significa? Significa algum tipo de tribulação financeira e essa tribulação financeira, ela vai passar, tá? É. A mensagem do sonho é simplesmente essa. A feira, a vida e o trabalho. Sonhar com a igreja é espiritualidade. Sonhar com a escola, sua vida em termos de aprendizado. Sonhar com a feira está ligado à sua vida. Se eu viver, comprar, vender e tal, né? E sonhar com o emprego trata-se da sua função no mundo, né? O emprego está ligado ao comprar, ao vender, ao fazer, né? A sua função no mundo. E aí surgiam grandes ondas no mar. O mar é a sua vida. Mas as ondas eram horríveis. Então é uma tribulação, possivelmente, financeira. Mas depois as ondas se acalmavam. Então, quer dizer que a tribulação poderá vir, mas vai se acalmar. Vamos orar para esse mar não subir, né? Amém? Então é esta a interpretação dos sonhos. Se tiver mais detalhes, pode contar aí, tá?